São a resposta de Barcelona ao crescente sentimento de insegurança, mas não são vistos com bons olhos pelas autoridades locais. Os anjos da guarda são formados por cidadãos comuns, distinguem-se pelo uniforme e patrulham a cidade na luta contra o crime. Sarge, que foi polícia no Reino Unido e está radicado em Barcelona, é um dos anjos. Já vi muitas coisas, já impedi muitas coisas. É assim que sou. Odeio ver qualquer coisa acontecer e não fazer nada. O movimento nasceu em Nova Iorque nos anos 70, mas os métodos na luta contra o crime nem sempre escaparam à controvérsia e incluíram encenações para ganhar popularidade. Para os anjos da guarda atuais, o cenário hoje em dia é radicalmente diferente. Tentamos falar e acalmar a pessoa, em vez de pegar nela e começar uma luta. Aquilo que lemos nos jornais antigos é uma imagem dos anjos da guarda que já não corresponde à realidade. Os crimes violentos subiram 30% em Barcelona em relação ao ano passado. A pequena criminalidade também tem vindo a aumentar, o que contribui para a inquietação generalizada. Tem havido um aumento nos tipos de crime que causam uma sensação de insegurança, como os roubos com violência. Foi isto que aumentou a percepção de insegurança, mais do que um aumento real no número de crimes. Os cidadãos de Barcelona estão a organizar-se para travar a onda de pequenos crimes, mas as autoridades já avisaram que não podem fazer justiça pelas próprias mãos. A polícia local ameaça identificar os cidadãos que integram as patrulhas e garante que estes arriscam uma multa por assumir responsabilidades reservadas aos agentes da lei. Claro que esse é o trabalho da polícia, mas eles não têm pessoal suficiente para dar resposta, então nós temos de fazer alguma coisa. É reconfortante andar na rua e saber que há alguém disposto a fazer alguma coisa para nos proteger. Os avisos das autoridades são uma constante desde a fundação do grupo, mas os anjos da guarda asseguram que irão continuar. Faz parte da iniciativa, se calhar estamos a envergonhá-los. A polícia de Barcelona nega que a cidade atravesse uma crise de segurança e solinha que a criminalidade está a par de outras grandes cidades europeias. Ainda assim admite que já reforçou o efetivo e que registam um aumento de 80% nas detenções efetuadas por crimes violentos.